Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma oração muito antiga e misteriosa que tem o poder de abençoar qualquer pessoa que pratica esse texto com um valioso prêmio bilionário em qualquer loteria. Essas palavras poderosas, quando proferidas com fé e gratidão ao universo, são capazes de fazer com que o cosmos inteiro conspire em seu favor, de forma que tudo que você venha a fazer após a oração, te levará inevitavelmente a um grande prêmio 100% garantido na loteria. A sua sorte vai estar tão iluminada que você será capaz de ver os números certos que precisa jogar em qualquer lugar na rua, em um livro, em um carro passando na rua. E a única coisa que você deve fazer é estar atento aos sinais que o universo vai usar para te entregar esses números. Você precisa fazer a sua escolha agora mesmo, então, nesse momento, eu peço que você pronuncie ao universo a sua escolha. Caso você tenha a absoluta certeza que vai ganhar na loteria, pronuncie em voz alta o suficiente só para que você mesmo possa escutar a frase, eu já ganhei na loteria e sou grato. E logo após finalizar a oração, escreva a mesma frase nos comentários do vídeo, eu já ganhei na loteria e sou grato. Lembre-se, para funcionar você deve ter grande fé e ser muito grato a Deus e ao universo por receber essa graça de ganhar uma fortuna tão grande na loteria. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto de muitas outras formas, se tornando membro VIP, apoiador oficial do canal ou ainda doando qualquer valor através do botão Valeu Demais do Youtube. Todas as informações que você precisa caso deseja ajudar o canal estão na descrição desse vídeo e desde já fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, eu peço que você relaxe e acalme os seus pensamentos, não tenha pressa, respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Senhor desse universo tão imenso, misterioso e infinito, Tu que diriges todos os fios de nossas vidas na Terra, por Sua bondade, peço que venha hoje até a minha humilde morada me iluminar, fazendo com que eu consiga, por meio das Suas infinitas formas de milagre, um grande prêmio de loteria. E com tamanha fortuna, eu finalmente consiga o conforto e a tranquilidade que tanto busco e preciso dentro da minha vida. E peço ainda, que se for preciso, examine meu coração e minha alma, para se certificar, meu Pai, que minhas intenções são as mais puras e nobres possíveis, com todo esse dinheiro em minhas mãos. Pois como um ser multimilionário, só viso fazer o bem e ajudar todas as pessoas, principalmente aquelas mais pobres, necessitados e carentes, próximos de mim. Saiba, meu Pai, que sendo dono dessa fortuna, de maneira alguma me mostrarei ambicioso, egoísta, avarento ou ganancioso, mas sim muito generoso. Desejo dinheiro para comprar tudo aquilo que preciso e sempre quis, realizar meus sonhos, cuidar de minha família e de meus entes queridos. Ter conforto e trabalhar muito para fazer com que meus negócios e minhas futuras empresas cresçam cada vez mais, para que eu possa deixar um grande patrimônio para meus herdeiros. Ó Senhor Poderoso, eu me ponho de joelhos diante de Teus decretos, mas peço que leve em conta os meus propósitos, as necessidades em que me encontro, para que minhas preces sejam atendidas de forma satisfatória e que meus desejos expostos aqui com sinceridade sejam atendidos e abençoados por Ti. Senhor Deus, sei que às vezes me sinto desmotivado, mas não esqueço que és o meu único Deus e Senhor soberano, detentor de toda a riqueza, ouro e prata do universo. Por isso, se há alguém capaz de me ajudar a realizar meu grande sonho, este alguém és Tu, soberano, misericordioso e bondoso Deus. Pai amado, bem me recordo de chorar em noites traiçoeiras, pedindo para o Senhor me amparar. E assim, Tu tens feito, sem nunca falhar. E é por isso que confio plenamente na Tua intercessão, no Teu poder de me fazer prosperar através de um grande e valioso prêmio de loteria. Esse prêmio que te peço irá me ajudar muito e mudar completamente a minha vida. E eu não tenho palavras para Te agradecer por tanta bondade e generosidade, por ter me concedido esta grande dádiva de enriquecer através de um prêmio milionário da loteria. Confio em Teu poder, meu Pai, porque sei que Tua fonte transborda no infinito. Senhor, Rei do Universo e Pai Maior da Criação, já posso sentir a grande mão do Universo trabalhando na manifestação de meu prêmio. Nesse momento, uma grandiosa soma de dinheiro está chegando para mim. Um grande prêmio de loteria está entrando no meu caminho. Eu sinto que os meus números serão sorteados. Por isso tudo, eu Te louvarei e serei grato para sempre. Te prometo que honrarei o Teu nome por onde quer que eu ande e contarei que o motivo de toda a minha fortuna e de meu sucesso é o meu único e soberano Deus. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado por meu prêmio na loteria. Que assim seja.